O que tá fazendo? Bom dia. Diz bom dia pras pessoas. Oi pessoas. Tira a mão da orelha moleque. Eu vou molir você agora. Agora eu molho você. Agora eu molho você. Deixa eu ver. Molho, 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 molho. Cadê o neném da mamãe? Ó que tá. Ô neném da mamãezinha. Eu olho da mamãezinha. Diz bom dia pros pessoais. Bom dia pro pessoal Melhor Não? Diz bom dia Fala hoje é sexta-feira E a gente vai passear Só que não Papai tá trabalhando É Eu tô assistindo Mônica Agora é sua vez de dizer bom dia O mano já disse bom dia Diz bom dia Eu sou o Noah Eu sou o Noah Diz bom dia Olha que neném mais bonitinho Eu tô queridinho até agora Nem gritei pra minha mamãe Pra mim Como dá era assim Falar mamãe, tô fome Gritar, chorar Falar pras pessoas Fale pras pessoas moleque Neném Neném Papai Mamãe É da mamãe Eu amo você O mano tá doidão O mano tá doidão O mano doidão Tomou café demais É É Tomou café demais mamãe Café demais mamãe 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 Noa Noa, noa, noa Diz tchau Pessoal Pede pro pessoal Se inscrever no canal Da mamãe Fala se inscreve no canal Da minha mãe É Eu vou ficar feliz Vou ficar aqui feliz Feliz, feliz É Amanhã Não, depois Amanhã Que é dia 13 Você vai fazer 6 meses Certamente você que nasceu Foi ontem Parece Neném Diz tchau pessoal Tchau pessoal Boa noite pra vocês Ó Tá fazendo joia Caramba Você é doido